Fala gorizadas, tudo certo galera? Mais um vídeo aqui de Farquay 4 no canal galera e... Então, o último vídeo que eu vou trazer pra vocês do jogo aqui no canal, porque... Ele mudou a... Enfim caras, olha só a zona, deixa eu matar o cara aqui... O outro cara, ah, mataram ali... Então galera, por que eu não vou trazer mais? Caras, eu não me empolguei com a história do jogo, cara. Como o canal aqui é focado em modo história, ou seja, são walkthroughs, enfim... Caras, não, 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 não tá rolando, eu não tô motivado, não tô empolgado, tô me estressando bastante em gravar os vídeos aqui. Tô perdendo muito tempo galera, pra gravar 15 minutos de jogo eu gasto quase uma hora. Não curti mesmo, cara, não curti o jogo, não sei galera. Sente, cara, sente assim ó. O jogo tá um pouco chato galera, pra mim, nesse sentido. Por que, cara? Porque assim ó, é tudo montanha, tá? Você sobe e você desce, você sobe e desce, é só isso que você tem pra fazer. Tá, enfim... Pode ser massa, efeitos de grama, de iluminação, etc, etc... Mas é um jogo bastante entediante, cara. Porque você não tem tanta liberdade assim, eu acho que os caras escolheram muito mal a locação do jogo. Tá, não tem nada bonito pra se ver, tá? Tá sempre esse clima aí de inverno, um troço que eu acho horroroso. Tá, beleza. A mata aqui, a vegetação, parece que a gente tá lá na ilha do Farquay 3, que foi o foda do jogo, né? Que chamou a galera pra jogar, foi isso. E cara, de Farquay 3 tinha uma história foda, cara. Era o Jason, o personagem principal. O cara, enfim, cara, tinha o Vaz, cara assim ó, foi foda galera. Esse jogo não tem nada disso. Tá, o personagem principal é um bundinha norte-americano, um americanozinho bundinha, beleza. Que chegou, o cara já sabia fazer tudo. Olha, ele morreu, ó. O cara já sabia fazer tudo, galera. Quando ele desce do ônibus ali no início do jogo. Vocês nem precisam ver, cara, nem é spoiler isso, cara. Ele desce do ônibus, cara, ele já desce que nem Rambo, galera. Ele já sabe fazer tudo, ele parece um militar super treinado. Tá, outra coisa galera, é isso, ó. Você jogou meia hora aí de Farquay 4, você já viu tudo que tem pra ver no jogo. Todas as armas já estão lá, tá? Você vai desbloquear alguma outra, enfim, que não faz diferença nenhuma. Você pode jogar o jogo todo aqui com a Akai, tá beleza. Você pode jogar o jogo todo com o arco, tá beleza. E olha só, cara. Eu não fiz nada no meu arco, ele já é o master, super, ultra arco que eu posso ter no jogo, cara. Qual é a graça, galera? Farquay 3, não, cara. Você tinha aqui, assim ó, o pan do seu arco. Isso motiva, galera, as pessoas a jogar, entendeu? Os objetivos do Farquay 4, galera, é ganhar XP, cara. Cara, pra mim isso não é o objetivo do jogo, cara. O objetivo do jogo deve ser terminar a história, deve ser descobrir o que acontece com o cara no final, sei lá, cara. O jogo tá assim, ó, arcadão demais. É pro cara realmente entrar online e todo mundo tem que saber já o que tem que fazer, entendeu? Eu acho que isso acabou com o jogo, cara. Entendeu? É um jogo que tá preparado assim, ó. O cara não pode ter jogado dois minutos de jogo. Entrou online, cara. Ele já sabe o que tem pra fazer, entendeu? O jogo não vai precisar contar pra ele o que ele tem que fazer. E isso acaba aí com o modo single player. Por quê? Porque é isso. Você jogou dez minutos, você já tem todas as armas liberadas, você já tem tudo, cara. Isso me frustrou bastante, galera. Eu queria um modo histórico que a gente pudesse ir acompanhando o personagem, evoluindo, etc. Porque eu acho que é isso que atrai as pessoas pra ver um vídeo no YouTube, entendeu? Você vai ver vídeos de detalhes técnicos, é cenário, a qualidade, sei lá, da textura. Mas você olha um vídeo pra ver isso, cara. Você vai olhar dez, quinze vídeos pra quê, cara? Pra ver a mesma coisa? Acho que isso é trouxice, cara. Isso é bobagem. Logo, o Farquad 4 não tem nada disso, cara. Você olhou esse vídeo aqui, não precisa olhar nenhum outro aí no canal, cara. É a mesma coisa. Foda-se. Não perca seu tempo, cara. É a mesma coisa, entendeu? Não vai mudar quase nada. E a história não é nada interessante pra que faça você ficar olhando os vídeos. Eu mesmo não tô conseguindo olhar os meus próprios vídeos porque eu não tô vendo nada de interessante. E, cara, continuar jogando o Farquad 4 é pela zoeira. É pra entrar online, enfim, pra o cara ficar se matando, fazendo, né, death mess, sei lá, cara. Entendeu? Não faz sentido ficar trazendo muitos vídeos. E, galera, se é pra fazer isso, cara, na boa, cara, eu vou jogar GTA V, cara, que é muito divertido. Muito mais divertido que Farquad 4. Beleza, então, esse é um pouco dos motivos aí porque que eu tô encerrando a série no canal e porque que eu não tô vendo motivos por continuar ela. O jogo é bom, cara. O jogo é bom, galera. Você vai se divertir? Vai. Vai se divertir. Tem um mapa gigantesco. Gigantesco pra explorar. Tem um monte de coisinhas pra fazer. Enfim, tá? Você vai gostar do jogo. Mas tem problemas também, que é isso, cara. O jogo é pouco cativante, tá? Então eu tô bastante desmotivado e eu vou ficando por aqui. Enfim, não vale muito a pena falar mal do jogo porque não é um jogo ruim, né? Se a gente somar aí todos os lançamentos da Ubisoft que a gente teve nos últimos tempos, ele é um dos melhores lançamentos que os caras fizeram até agora. Mas pra mim ele não trouxe... Enfim, não trouxe aqui... Ah, é esse jogo que eu vou jogar, cara. É esse jogo que eu vou trazer um monte de gameplay no canal, vou me dedicar. Não é, galera. Pra falar a verdade, eu curti muito mais Assassin's Creed Unity do que Far Cry 4, cara. Pra vocês terem noção. E todo mundo sabe aí que o jogo, o Assassin's, tá cheio de problemas técnicos, de bugs. Os caras, inclusive, estão doando aí pra quem fez a compra do Season Pass. Enfim, jogando, doando um lançamento, caras. Então, galera. É isso. Não me motivei. Se tiver alguma sugestão aí, enfim, quer botar outro jogo no lugar do Far Cry 4. Enfim, cara, pode deixar a dica aí que eu vou trazer, vou tentar trazer. Se quiserem que eu continue também, cara, não vai ter problema. Mas, no momento, eu não tô vendo motivos pra isso. Valeu, então. Falou. Vou ficando por aqui. Aquele abraço pra vocês. Tem mais vídeos surgindo aí de Assassin's Creed. Eu vou trazer outro jogo agora, substituindo também o Alien Isolation, que a gente terminou aí no canal. E a gente se fala, então, num próximo gameplay. Valeu. Abraço. Falou. Falou.